Salve, salve! Charles aqui e é isso mesmo que tu já liu aí no título do vídeo, tá? Esse é o primeiro vídeo de uma playlist completa com a explicação de todos os 54 modificadores do Blender disponíveis até o momento, tá? Então já se prepara aí, porque a gente começa agora a entender o que de fato são modificadores, fechou? Então, vamos lá! Salve, salve! Charles aqui, Vulgo Charbavito, artista 3D e professor de computação gráfica e desenvolvimento de games. E, como você viu na introdução, eu vou ser o seu professor nessa sua caminhada pelos 54 modificadores do Blender disponíveis até o momento, tá bom? Caso você nunca tenha ouvido falar sobre modificadores ou até já tenha ouvido falar, mas não tem nenhuma experiência com esse tema, vale a pena começar com uma explicação do que são, de fato, modificadores, tá? De modo geral, a utilização de modificadores, como você está vendo aí nas imagens, é uma forma de fazer operações não destrutivas. Ou seja, operações que te dão maior nível de flexibilidade na hora da criação. De forma que, se você se arrepender de uma determinada modificação, você tem um certo nível de liberdade para retornar a um estágio anterior, sem depender apenas de ficar fazendo ali o nosso velho amigo Ctrl Z, tá bom? O nome Modifiers, ou modificadores, é bem sugestivo e até um pouco auto-explicativo, né? O que ele está fazendo na prática é alguma modificação nos vértices, da mesma forma que você faria se estivesse modelando de maneira tradicional, tá? Ou seja, puxando o vértice, fazendo um extrude, fazendo um bevel, fazendo uma cópia ou coisas do tipo, tá? A questão é que, usando modificadores, você tem liberdade de, se você se arrepender, você consegue ir apenas lá, desativar um modificador e voltar ao estágio anterior, tá? Por quê? Porque as modificações são, basicamente, modificações temporárias, tá? Em resumo, a utilização de modificadores permite você fazer exatamente isso que eu acabei de falar. Modificações temporárias no objeto. Até que, quando você estiver satisfeito com a modificação, você pode ir lá e transformar essa modificação numa modificação permanente com a aplicação do modificador, tá bom? Você vai ver tudo isso na prática, tá? Pode ficar tranquilo e vai ver perfeitamente como isso funciona através dessa série de vídeos que a gente está começando hoje, tá? Então, nesse vídeo, a proposta era explicar realmente o que são modificadores e como eles funcionam e eu espero que tenha ficado, pelo menos, claro a parte teórica na sua cabeça, tá bom? Já nos próximos vídeos, a gente começa a ver, na prática, a utilização desses modificadores e no próximo vídeo, a gente já começa a ver o modificador de Bevel, tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida, por favor, coloca aí nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreve, dá um like e ativa as notificações. Eu pretendo lançar dois vídeos por semana e todas as vezes que eu lançar o vídeo, se você tiver ativado a notificação, você vai ser avisado desses vídeos, fechou? Novamente, se ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários porque eu vou ter um prazer enorme em tentar te ajudar, tá bom? Então, a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, falou, tchau, tchau.